Bom dia, com alegria, olha quem tá aqui, velho. Você tá fazendo uma madrugada depois do almoço. Que madrugada depois? E tá aí gritando feito bobo. Alá, Marcelo. E eu procurando, aonde que tava essa conversa aí? E olha, já é quase nove horas, nego. Eu atrasei um pouco, rapaz. É, um pouco, atrasou quase dois dias. Como é, vamos fazer os vídeos? Porque nós temos que trabalhar depois. Vamos fazer os vídeos, vamos fazer os vídeos. Vamos. Depois nós temos que trabalhar? Depois vai trabalhar. Trabalhar onde? Estamos esquentados. Trabalhar onde? Aqui? No carro? É, vamos fazer o serviço. Não. Você não pode e eu faço? Não. Eu já marquei pra lavar esse carro. Eu já agendei pra lavar. Vamos ou não? O que que é? Você vai fazer vídeo? Mas lava ele aqui, cara. Dá trabalho, vó. Hã? Dá muito trabalho pra nós dois. Dá nada. Dá, vó. Dá pra quem não tem vontade. Não, não é que não tem. Eu sempre lavei aqui. Ah lá. Que lá vem cera, tudo aqui, não. Ele gosta de pagar. É. E não fazer nada. Por isso que eu te falo pra você que macaco é 17. Não, vó. E você não acredita, né? Não é, eu vó. Dois é 34. Lá vai esse... Três é 56. Aí é três macacos. Olha lá. Pode fazer a conta pra você ver que dá certo ou não dá. Tudo 17. Tudo 17. É. Vó, não é assim, cara. É, lavar o carro, inserar, pra sua idade é complicado, entendeu? É, é uma coisa que vai judiar das suas pernas. Hã? Eu já marquei uma pessoa pra lavar o carro já. Já marquei. Vou levar lá no Du, lá, pra lavar. Eu não sei o que você tá falando. Eu vou levar o carro pra lavar. E inserar, mas inseram aqui? É. Então tá bom. Tá bom? Mas vamos fazer um em vídeo. Ó o pé, cuidado aí. Não tem pressa. Cuidado, hein. Vamos lá. O que o mundo tá esperando o vídeo? E aí, Marcelo? A cerveja já anotaremos vídeo. O que que foi? E aí, Marcelo? É, pressão não tá muito boa, tá um pouco elevado. De quem? Do voo. Tá quanto? 14 por 9, cara. A pressão? É, feri três vezes pra ter uma certeza. É, não é bom forçar agora. Saturação, 85, 86. Tá, tá abaixando. Pode ser por conta do frio e tal, mas seria muito legal forçar um pouco agora aí, entendeu? Legal. Ah, a gente tirou recentemente, vai fazer uns dois meses já, eu acho que dois, um pouquinho menos que dois meses, a gente tirou o Enalapril dele, que ele tomava com frequência Enalapril e a pressão dele ficava muito baixa. Tá abaixando demais. E ele já tinha uma pressão baixa. A pressão dele sempre foi 11 por 6, a pressão dele. 11 por 6. É, eu olhei agora no histórico aqui, que eu tô fazendo, dois dias já, já teve esse quinto de 14. Agora, o que me preocupa mais é a saturação, entendeu? Mas tem o problema dele ser cardíaco também, tem essa coisa aí, mas é só a gente observar aí a ferindo. Vai lá, faz o vídeo com ele, depois a gente afire certinho. Só não deixa ele se esforçar muito hoje. Qualquer coisa eu dou uma lembrada para os médicos, converso com eles de novo e a gente retorna com o Enalapril. É, vamos aguardar. É, vamos ver. Vocês acham que a mudança de tempo pode influenciar? Ah, sim. Mudança de tempo, o atraso do Caio. O atraso do Caio também? É nada, Caio. É a mudança do tempo mesmo. É mesmo? Já muda na pressão deles? Ansiedade. Ansiedade também? É. Fique tranquilo. E a avó? A avó tá bem. Tá bem? Tá bem, tá com um pouco só de dor, mas a avó... Ontem a gente foi lá no médico, com a fibromialgia. Ela falou que não tem fibromialgia, não. Então. Vai fazer alguns exames e vai fazer uma reposição de musculatura nela. Ah, legal. Isso daí seria importante uma academiazinha para ela, ter alguém do lado ali para auxiliar ela. Seria legal, né? Ou ali, às vezes, por exemplo, ali na Juliana, que elas fazem pilates ali. Faz o funcionalzinho. Funcionalzinho, funcional. É bem legal, cara. A Juliana é uma boa profissional, cara. É isso que eu tô vendo. Talvez nós vamos fazer isso com a avó. Minha mãe começou lá também, na Juliana. É legal, cara. É bom. Bem legal. Então, eu tô vendo que eu consigo encaixar a avó junto com algumas das meninas, certinho. Aí faz lá, velho. No tempinho dela. Só dela se mexer já vai fazer uma melhora de tanto. Não vai precisar nem de calmante para dormir de tão cansado que o corpo vai estar. Vai funcionar tudo. Vai funcionar tudo, né? O corpo vai estar cansado, mexendo. O corpo vai estar cansado, velho. Vai precisar descansar. E ela vai descansar, mexendo. Isso é bom, cara. É bom. Você vê, aos pouquinhos vai ajeitando, né? Vai ajeitando, mas... Com certeza. Esse acompanhamento, ele... Olha lá, tá vindo pra mim lá. Vixe Maria, tá brabo, hein? Vem, vem. Desculpa, desculpa, meu avô Anésio. É, rapazinho. Gente, é assim. Deixa eu sair um pouquinho e tudo vai se encaixando. Acende essa avarinha aqui. Deixa eu te perguntar um negócio. Dá de baixo. Isso. Vamos fazer o vídeo? Vamos. Tudo bem? Olha aí, ó. Senta aí. Opa. Vamos lá, então. Marcelão. E ele tem um apreço aqui com as coisinhas dele, assim, de fazer o vídeo, o trabalhinho dele, né, cara? A gente não pode barrar. É. A gente só dá uma enrolada, uma conversada, um momento de pausa ali pra... respirar. É, respirar. Você ficou sabendo que ele não quer que você dorme com ele, não? Cara, você armou uma pra mim e outra. Não, mas fica tranquilo, cara. Mas por que eu armei? Por que eu armei com você? Fala aí. Fica tranquilo que o seu tá por vir. Cara, eu e o Marcelo, cara, é um sacaneando o outro, cara. Você armou pra mim também da água do carro. Tava sem água? Não, tava lotado. De água, né? Tava sem nada, cara. Mas tinha água, né? Onde? No carro. Água? Não, faz certo. Entre nós. Eu tava olhando a água, hein? Se não tivesse, tá? Porque vazou. Minha avó... Mas tava vazio. A avó e o avô falou assim, o Marcelo teve que pôr duas canecas de água. E se não foi em três? O avô, o Marcelo tá contando pra mim aqui agora que ele foi olhar, ele foi dar uma olhada lá na água do carro, ele foi olhar a água do carro, parece que teve que colocar três caneca lá de água no carro. Tava vazio o carro ontem, né? Hã. Não tinha nem um pingo de água no carro. Agora? Ontem. Mas ontem não tinha nem um pingo. Ele tava falando pra mim, rapaz, que vai água no carro, eu não sabia. Hã? Ele tá explicando pra mim que vai água no carro, eu não sabia. Falei, ué. Ele não sabia? É. Você tá cansado de pôr água no carro, rapaz? Quanto tempo que você tá usando o carro? Dez anos já. E eu sempre falando pra você, põe água no carro, agora vem falar que você não sabia. Você estivesse fazendo esse de busca. Pô, rapaz, desculpa. É. Falar que ele não sabia que vinha água no carro. Se ele vai pra Ribeirão com essa água no carro, e se ele pega estrada com esse carro aí? Se ele sai com esse carro aí, funde o motor. Eu não sei que você não fundiu o motor ainda. Agora só tem uma coisa que eu falo pra você. Esses caras são novos. E eu desconfio que eles podem andar uma certa quantia sem água. Só isso aí. Vai. E não fundiu. Agora se ele fosse pra Ribeirão ontem, ontem, ontem de ontem. 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 É. Você fundia no meio do caminho. Rapaz. Foi. Sabia não. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Parece que o Marcelo vai começar a dormir aqui com você, pra cuidar de você. Ah, vai tomar banho, rapaz. Que coisa bicha. É, palhaçada desse trono. Mentira dele. Eu sei. Mas você não quer? Ah, vai tomar banho. Cuida daqui. Vamos fazer isso daqui logo, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Ô, rapaz. O que é isso aqui? É o peixe. Ah, o peixinho já tá... Ô, vô. Tem peixe? Tem peixe? Você sabia? Hã? Já tem peixe temperando aqui, ó. Eu não sei o que você tá falando. Ou não? Ó, o aparelho eu acho que não tá muito legal. Deixa eu ver aqui, tá melhor. Peraí. Peraí, deixa eu só ver um negócio do seu aparelho aqui, ó. Rapidinho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, precisa arrumar aqui. Tá. Tô escutando. Calma, precisa arrumar aqui. Calma. Ô, rapaz. Ele vai machucar minha ouvida, meu ouvido. Não vou, não. Calma. Senhor santo do... Ó, tá ouvindo? Vô. Já tem peixe aqui. Ele tá atrás de peixe, senhor. Ele tá atrás do nosso serviço aqui. Então vamos começar. Vamos começar. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha. Se você não quer fazer o vídeo, fala. Eu quero, eu quero, eu quero. Se inscreve no canal aí, pessoal. Vem fazer parte desse canal que mais cresce no Brasil e no mundo, gente. É isso mesmo. É o canal do Vovô Anésia aí. Levando muita alegria pra todos vocês. Se inscreva. Deixa sua curtida, seu like. Agradeço a todos vocês que participam aí do canal. Obrigado, pessoal.